Vai minha tristeza Deus moral Viva ela e sem ela não pode ser Tira a pena ser que ela recrece Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que sem ela não há paz Não há beleza, é só desprez e alegria Que não sai de mim, não sei de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há meus peixinhos a nadar E os peixinhos por aí, a sua dor Eu tenho dois, meus braços Abraços apertado assim, colado assim, ao lado assim Abraços e beijinhos e carinhos sempre Não quero acabar com esse negócio de você, de mim Não quero mais esse negócio de você viver assim E vou acabar com esse negócio de você, de mim E aí 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 E aí